Não, não é assim. Você tem um bom coração e vai encontrar o seu caminho na vida. Isso vai. Nem que eu tenha de gastar os meus joelhos e derreter as contas do meu terço. Apenas você sempre foi uma criança difícil e precoce, mas sei que você saltará todos os obstáculos. Vai acabar se descobrindo. Deus não daria tanta criatividade a uma cabeça como a sua para não chegar a nada, para desperdiçar apenas, não crê? A vida é linda e o sol que aquecemos no peito foi nos dado por Deus para aumentar todas essas belezas. É só querer. Você precisa abrir as janelas da alma e deixar entrar a música das coisas, a poesia dos momentos de ternura, porque na vida você vai ser sempre uma criança grande. Trechos do livro Vamos Aquecer o Sol, de José Mauro de Vasconcelos. Vamos Aquecer o Sol.